Mitos e verdades sobre o micro-ondas. Tenho certeza que esse vídeo vai ser um pum na sua cabeça. Coisas que eu não fazia ideia, coisas que a gente ouve todo mundo falando, a gente fica na dúvida se realmente é verdade, se não é. E agora eu vou esclarecer as principais dúvidas e se é mito ou se é verdade. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Primeira coisa que a gente costuma ouvir muito é que se esquentar óleo ou açúcar no micro-ondas é perigoso. Isso é um mito ou é verdade? E sim, gente, é verdade, é perigoso esquentar óleos e açúcares. Tudo isso por causa das moléculas desse tipo de alimento que não são compatíveis com as moléculas de água de outros alimentos. E isso sim pode causar sérias queimaduras na hora de retirar esse alimento do micro-ondas. Segunda afirmação que todo mundo fala, eu já ouvi falar muito, principalmente quando era pequena, que é se o micro-ondas causa câncer ou não. E isso é um mito. Ou seja, a radiação que esse equipamento transmite não chega a ser nociva a ponto de causar o câncer. Como o micro-ondas trabalha por meio de ondas eletromagnéticas não ionizantes, então não existe a possibilidade de danos em tecidos orgânicos. E muito menos a possibilidade de fazer alguma mutação no nosso organismo. Esquentar água no micro-ondas é perigoso ou não? E o perigo nessa afirmação é na hora de você retirar o líquido. Porque a água aquece super rápido e aquece super rápido também o aparelho em si. Então a chance é na hora de você retirar esse líquido. Pois o que acontece? Quando você vai retirar esse líquido do aparelho, ele pode acontecer um fenômeno que é a explosão da água. E tudo isso por causa do excesso de vapor liberado. Então ferver água no micro-ondas não é recomendado. E isso sim é uma verdade e não um mito. Alimentos aquecidos no micro-ondas perdem as suas propriedades? Mito ou verdade? Verdade, mas não pelo micro-ondas. Qualquer alimento pode perder a sua propriedade pelo calor. Você pode esquentar num forno, você pode esquentar na panela, você pode esquentar no micro-ondas. E ele vai perder a sua propriedade pelo calor, pelo cozimento. E não que o micro-ondas faz essa função. Resumindo, algumas vitaminas, por exemplo, elas são quebradas quando aquecidas. Assim como algumas proteínas, devido ao aumento da temperatura de dentro para fora do alimento. Próxima afirmação é que metal no micro-ondas pode causar explosões. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo isso acontece porque os metais não conseguem absorver as micro-ondas. Por isso, você nunca deve colocar garfos, tigelas, panelas, papel alumínio, qualquer outro produto similar no micro-ondas. Esse metal vai funcionar como um espelho e ele vai refletir sucessivamente as ondas que vão ser aplicadas nesse material. E se esse objeto tiver pontas, aí que o processo se agrava. A explosão é certa, podendo até causar um incêndio no aparelho. Plástico pode ir no micro-ondas? E se sim, eles causam algum efeito danoso para a saúde? E sim, eles podem ir no micro-ondas, porém sim, eles podem liberar toxinas perigosas. Então, se você tiver que aquecer qualquer alimento no micro-ondas, dê preferência por potes de vidro e não de plástico. Lembrando que o plástico aquecido, ele pode ser danoso não somente no micro-ondas. Até aquele famoso cafezinho que você toma naquele copinho de plástico lá, o ideal é que você troque por uma xícara e não nesses copos. E a última afirmação é referente aos ovos. Quem nunca ouviu falar que preparar ovos no micro-ondas causa câncer, que é perigoso. Eu mesma já ouvi muito e tinha medo de usar ovos, até que causa explosão. Se você for fritar um ovo, for fazer qualquer coisa, o ovo pode explodir no micro-ondas. Isso é um mito. Você pode preparar ovos mexidos, ovos fritos, ovos cozidos. Você pode preparar ovo de qualquer jeito no micro-ondas. E já vou deixar aqui uma dica pra você fritar ovo no micro-ondas. Você vai pegar o seu ovo, você vai abrir, vai colocar num recipiente. E aí você vai pegar um palitinho de dentro mesmo e você vai furar toda a clara. Alguns furinhos dessa clara. Só que não furar a gema, somente a clara. Após isso, você vai programar o seu micro-ondas pra potência alta e vai deixar 50 segundos. Prontinho, seu ovo vai sair frito, super saudável, sem óleo. E aí você pode pôr no salzinho e comer tranquilamente. Cuidado na hora de retirar, porque assim vai estar quente. E aí que pode causar algum problema. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Somente alguns mitos e verdades sobre o micro-ondas. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau. E aí E aí E aí Amém.